O mercado segue tendo reações distintas aos vários fatores de influência. Os conflitos do Oriente Médio continuam no radar. O novo avanço do petróleo, que na semana passada já subiu mais de 8%, voltou a favorecer hoje o Ibovespa, assim como a alta do minério de ferro, pela expectativa de mais estímulos a serem anunciados na China. Mas é uma situação que pode pesar na inflação global e na local, interferindo nas políticas de juros. Nesse sentido, dados melhores que os previstos do mercado de trabalho nos Estados Unidos, que saíram na semana passada, já vêm mexendo com as projeções quanto às futuras decisões do Federal Reserve. Parte do mercado já reduziu a perspectiva de corte das taxas de juros de meio para 0,25 ponto na reunião de novembro, sem descartar estabilidade. Isso está pressionando as taxas dos treasuries, dos títulos norte-americanos e também a curva de juros no Brasil. Até porque temos as questões locais, como as incertezas fiscais e a própria inflação. No relatório Focus do Banco Central, divulgado hoje, a projeção do IPCA deste ano subiu de 4,37% para 4,38%, uma diferença mínima de apenas 0,01 ponto percentual. Mas está lá, encostada no teto da meta, que é 4,5%. E o IGPDI, que mede preços do varejo no atacado, subiu 1,03% agora em setembro, já puxado por commodities, principalmente agrícolas e energia, antecipando uma possível pressão que virá também nos índices ao consumidor. Cenário que reforça as previsões de mais aumentos da Selic pelo Banco Central. Aliás, na agenda desta terça, um dos destaques é a sabatina no Senado de Gabriel Galípoli, indicado para a presidência do BC. Laerci.